Eu acho que vai ser 3 a 0 hoje. Ó, Júlio, você não me ajuda em nada de casa, certo? A louça você não lava. Ó, os panos tá lá pra estender desde ontem. Vai morfar os panos. Tá aqui, 100 reais, toma. Mas também tem um muro pra varrer. Você não faz nada, não varra um muro, certo? Não, todo dinheiro que eu tenho, toma. Todo seu. Mas não vai nem a garagem. Pô, meu Deus. E o lixo que não bota pra fora? Minha filha, minha filha, é o seguinte. Olha, fico com o meu RG, fico com o meu CPF, meu cartão de vacina, cartão do SUS, cartão de crédito, minha carteira. Vá sim, agora eu só não quero confusão hoje. Tá bom, tá bom então. Pô, Cló. Ô, Chicleitão, tu tá preocupada? Fique de boa, rapaz. Ô, Chico, eu nem ligo pra essas coisas, não. Ligo não pra essas coisas. Ô, Chiquinho. Rapaz, você fica aí conversando e quebra minha blusa, Chiquinho. Quebra minha blusa. Rapaz, eu lá tenho um cara que vou queimar a blusa dos outros. Você tinha que tomar vergonha na casa e dizer que eu corro dessa pra mim. Eita. Tá vendo aí, Chiquinho? Tá preta. É, mas... Tá preta. Mas você perdoa. Perdoa. Perdoa, né? Perdoa, sim. Ô, Glória. Vai doer, Nimi. Não, Chiquinho, não se preocupe não. Vai ficar queimadinho igual minha blusa. Ô, meu Deus. Rapaz, é muita cor na minha cabeça, olha. Eu vou lá, que me deve fazer o leite do menino. Ah, Maria, é muita cor na minha cabeça. Muita cor na minha cabeça. Ô, Vivi, quando tu vim da cozinha, traz uma cerveja pra mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, Maria, não. Valeu, Bibi, é por isso que eu casei com essa mulher. Ô, Chiquinho. Leite? Ah, Maria, mas eu tô esquecido. Eu nunca vi, né? Meu pai eterno. Cerveja. Eu dei uma madeira pra Chiquinho. Ô, Chiquinho. Ah! Oxe, porra, eu tô aqui doido pra gastar dinheiro. É, cheio de dinheiro no bolso, doido pra gastar. Hoje eu tô doido. Doido mesmo. Que dinheiro que tu nem tem dinheiro? Nem a senhora do menino que tu comprou liso, batendo. Eu tô no telefone. Tá, uma vergonha na tua cadeira. Esse telefone vai cuidar da mais nossos pratos, rapaz. Ih, a pessoa não pode nem mentir mais pro povo. Oxe. Oxe, mas por que tu não vem aqui pra casa? Eu tô num tédio tão grande aqui. Tu não tem noção, não. Tédio, Chiquinho. Tédio. Tu tá num tédio. E por que tu não vai lavar os pratos? E por que tu não vai barrer a casa? Lavar roupa. Oxe, mas... Marra a parte tédio. Pode cancelar isso aí, pô. Pode cancelar isso aí. Tá bom. Ah, que mulher ignorante. Mimí, não que eu goste de fofoca. E você também não é uma pessoa que gosta de fofoca. Mas não tem aquele vizinho lá na esquina. Vixe, já tava traindo a mulher dele de novo. Não, não, minha filha. Não é isso, não, minha filha. Já cortaram a água dele de novo. Não, minha filha. Não é isso, não, minha filha. Tava bebendo de novo. Ô, meu Deus do céu. Não é isso, não. Deixa eu falar. Eu fiquei sabendo que a mulher dele tá grávida. Vixe, será que é dele, hein? Mas, de qualquer forma, Deus parabéns dele comigo. Quando eu passar lá, eu vou dar os parabéns pra ele, né? Porque não é todo dia. Não é o que acontece isso. Faz pata. Não. Meu Deus do céu. O que foi hoje? Eu tive um sonho. Que sonho? Sonhei que eu tinha acabado de ganhar na Mega Sena. E logo em seguida eu fui assaltado. Mas por que tu tá chorando? Porque nem no sonho eu não tenho sorte. Vá pra dormir, vai, Sandra, de novo. Oh, meu Deus. Muito mal, não. Não, vai espalhando de jeito nenhum. Minha sogra. Cadê minha sogra? Aparece, minha filha. Vá. O que é, hein? Olha, vim devolver. Porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais na minha vida. Essa mulher eu não aguento mais. Vim devolver pra senhora. É, meu. Que burro. Ei, sabe quem foi que chegou? Quem? Meu companheiro de festa pra nós sairmos nós três. Ei. Ei, tu pedindo uma maria. Ei, tu pedindo uma maria. Se tu pedindo uma maria. Se tu pedindo tá bonito. Meu Deus do céu. Tu lembra dele. Tu lembra dele. Lembra dele. Lembra dele. Lembra muito bem. Eita, mas... E é melhor a gente ir embora porque pior é sem. Pior é ficar sem. Não, mas... E a fé? Então, minha filha, chamei você aqui porque, ó... Passei na padaria e comprei um bolo pra lá comemorar. Comemorar o quê? Comemorar a viagem da minha sogra. Desde quando, mãe, viajou? Desde hoje mais cedo, quando eu comprei uma passagem só de ida pras Índia. Como é que... Que história é essa? Música, pera agora. Mas como é que pode acontecer isso? Não, mãe, não se preocupe, não. Esse aqui. Não, esse aí não. Então, esse daqui, esse daqui é bonito. Esse aí não dá em mim, mas não. Tá, não? Então, então, então esse outro aqui, esse outro aqui. Ah, até que esse aí é bonitinho. É, esse aqui. Mas eu não vou com esse aí, não. Então esse outro aqui é bonito. Não. Eu acho que eu vou com esse aqui mesmo. Tá bonzinho esse aqui. Vou com esse aqui mesmo. Rapaz. Se eu soubesse disso, tanto trabalho pra nada. Eu só perdi, foi meu tempo. Mulher é uma coisa complicada. Tá cansado já. Todo santo dia, eu lavo essa louça. Eu enxugo, eu faço tudo. E ela ainda reclama. Ela tá pensando que marido bom se encontra em todo lugar. Tu tá falando o que aí, espinho? Eu tô dizendo que eu faço tudo sem reclamar. Só pensei. Ai, minha nossa senhora. Ô, Chiquinho. O que foi? O que é isso aqui? Isso aqui o quê? É a minha aliança. Ah, tá lá na pia do banheiro. É, porque eu fui tomar banho e aí tive que deixar lá. Eu casei com você ou foi com a pia do banheiro? Não, minha filha. Foi com... Vai sair o dele. Foi comigo. Palhaçada. Isso. Toca essa bola. Toca essa bola. Gol. Gol. É isso que eu tô falando, meu parceiro. Meu Chiquinho. O que foi? O menino tá dormindo. Eita. Quer ficar sem a língua? Não, sem a língua não. De jeito nenhum. Não faça silêncio. Foi lá. Filma a língua. Filma a língua.